Eita que esse jogo São Paulo e Corinthians foi uma resenha da gota, João. Tricolor vencia por 2x0 dentro de casa. Teve treta também. Claro, né, Chicó? Um jogo desse sem uma fuleiragenzinha. Mas o lance bizarro do jogo foi esse. O goleiro Jandrei entregou o cuscuz com ovo pra Jô. Uou! Ei, Laiá! Não tem jeito pra esses goleiros que querem fazer freestyle. O pior é que eu não sabia se eu tava vendo Jandrei ou Volpi. Jô não queria nem fazer esse gol, mas com um presente desse? O goleiro não aprende nunca. Entrou no lugar do outro, mas era mesmo que tava vendo o outro. Mas o Tricolor avançou e pegou o Parmeira na final. E os Gambá, coitado, morreram no mangue. Não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal se tá chegando agora. Compartilhe com a galera e nos sigam no Instagram.